Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um lindo sábado pra todos nós Espero que vocês consigam relaxar Vou tentar relaxar por aqui também Devo fazer uma live mais tarde Mas de ritmo mais lento Tranquilão Aproveitando o sábado Tomando uma cervejinha, tomando um vinhozinho Porque amanhã vai ser Extremamente tenso Amanhã tem Atlético e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Grêmio e Atlético Jogo na Arena Do Grêmio Primeiro grande desafio do Atlético No Campeonato Brasileiro Mas acho que a gente é um jogo de peso Que o Atlético ainda não teve Um jogo enfrentando um adversário com o Atlético Ainda não enfrentou Teve um jogo enfrentando um adversário com o Atlético Ainda não enfrentou Uma Copa Sul-Americana Que começou de maneira bem mais acessível Pro Furacão Outros times pegaram grupos mais complicados O próprio Bahia, o próprio Ceará O próprio Bragantino Mas o Atlético pegou um grupo tranquilão Não é culpa do Atlético O Atlético foi lá Passou a segunda Na melhor campanha No geral Na Copa Sul-Americana Campeonato Paranaense A gente sabe como funciona Um nível Um pouquinho abaixo do que a gente encontra No Campeonato Brasileiro Para ser mais de boa Realmente É um nível bem aquém E no Campeonato Brasileiro A gente começou Com enfrentamentos mais acessíveis Assim como na Copa do Brasil Havaí pela Copa do Brasil Juventude América Mineiro Pelo Campeonato Brasileiro E o Atlético vem fazendo um bom início de temporada A gente pode botar Esse parênteses Só enfrentou times fracos Pode Eu acho que é justo também Quando você faz uma avaliação Futebolística Você precisa levar em consideração Um fator muito importante Que é seu adversário E o jogo contra o Grêmio Vai ser um jogo muito difícil Um jogo que a gente vai Enfrentar Um time Que não está no seu auge técnico Acho que o auge técnico Desse trabalho do Thiago no Grêmio Já foi Foi mais na sua chegada É um time que já mostra Algumas das deficiências Tanto no setor ofensivo Quanto no setor defensivo Então Um respeito pela parte do Atlético É muito importante Um cuidado Da parte do Atlético É muito importante Porque a gente não está enfrentando Qualquer time Muito pelo contrário Estamos enfrentando Um dos melhores elencos Do futebol brasileiro Mas a partir daí A partir desse entendimento Eu acho que a gente pode começar A falar do time do Atlético Por quê? Porque eu acho que Nesse jogo A gente vai ter Basicamente todo mundo À disposição E em meio a várias E várias E várias E várias disputas E a gente vai falar Sobre elas Eu acho que o Atlético Começa a ter O seu time titular Pelo menos O que eu considero O time titular do Atlético Pronto para ser escalado Porque a gente entende O time que começa a temporada É extremamente diferente Do time que termina a temporada Eu lembro Dessa comparação Do ano passado De 2020 O time que começou Disputando a Supercopa Foi o primeiro jogo oficial Ali do Dorival Júnior E tal Acabou tomando Uma trauletada Do Flamengo Começou com Santos, Kelvin Halter Thiago Marcia Azevedo Wellington, Eric Cittadini Marquinhos, Gabriel Nicão, Nicão e Rony Então é um time Completamente diferente Sabe Completamente diferente Alguns nomes Nem estavam mais no clube Sabe Acho que talvez O Bambu Possa ter jogado Nesse jogo também O Wellington Não encerrou a temporada Pelo Atlético O Rony Não encerrou a temporada Pelo Atlético Marquinhos Gabriel Não encerrou a temporada Pelo Atlético O Atlético Terminou mais ou menos assim Se eu não estou enganado Santos Kelvin Não Santos, Jonathan Thiago Heleno, Pedro Henrique Abner Richard Cittadini Não Christian Leo Cittadini Jadson Nicão Carlos Eduardo E Renato Kaiser Renato Kaiser Que chegou ao longo da temporada Richard Que chegou ao longo da temporada Pedro Henrique Que retornou ao longo da temporada Então São Movimentações São mudanças Que vão acontecendo naturalmente É normal que times Vão se moldando Ao longo De Uma temporada No futebol brasileiro Que é extremamente longa Mas se você for me perguntar Ô Thiago Qual é o time titular do Atlético Pra você Como você escalaria o Atlético ideal Se todo mundo tiver à disposição Cara Eu vou te falar como escalaria o Atlético ideal Santos no gol Kelvin na lateral direita Por enquanto Acho que esse é um Que eu boto um grande ponto de interrogação Apesar do 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 Kelvin Ser o nosso principal assistente Na temporada Eu acho que Por fazer uma marcação de zona Em vários momentos Você tem o Marcinho Crescendo E o Eric Oferecendo Mais esse poder defensivo Óbvio Que o apoio do Kelvin É sempre muito válido Vocês sabem Que eu defendo aqui Jogar com dois laterais Em alguns momentos Kelvin e Abner Sempre tendo mais liberdade Em relação A Marcinho e o Nicolas Que acho que são jogadores Que defendem Melhor O Nicolas não Porque o Abner é foda É bom em tudo Mas o Marcinho Tem esse domínio Do setor defensivo É melhor Então Pra mim Por enquanto O titular é o Kelvin A zaga não tem muita resenha Pedro Henrique Tiago Heleno Nível altíssimo Lateral esquerda Menos ainda Abner Volante Pra mim é Richard Cittadini Confesso que o Cittadini Eu vou explicar porque É muita gente Dá porrada no Cittadini Eu acho que a maioria Das porradas no Cittadini São Pelo uma falta de entendimento Sobre o real jogo Do Cittadini Sobre o que realmente O Léo Pode oferecer Pra equipe Não é o cara Que vai criar jogada Não é o cara Que vai jogar de cabeça Levantada Pifando atacante Esquece isso É o cara da transição O cara que vai pegar bola Vai tentar levar o time Pro ataque Sem passar É o cara Que vai chegar na área E quando ninguém espera Vai lá tentar fazer o gol Surpreendendo Não só o adversário Surpreendendo Às vezes até O próprio time do Atlético Se eu pudesse Definir o Cittadini Com uma frase É o cara Que tá na hora certa No lugar certo Obviamente O nível de atuação dele Em 2019 Foi brutal Foi gigantesco Não sei se vai se repetir Até porque ele tinha Do lado dele Um cara chamado Bruno Guimarães Que potencializava Todo mundo Saiu o Bruno A gente viu Quem era o Wellington Saiu o Bruno Que é da gigantesca Do Cittadini Mas Continua sendo Meu titular Acho que Sem ele o meio Pede muita pegada Sem ele o meio Perde muita competitividade O Cristian é um belíssimo jogador É um jovem Que vai evoluir muito ainda Qualifica a saída de bola Capaz de sair da pressão Bom inversão de jogo Mas Meu titular Ainda é o Cittadini Articulando as jogadas Sendo esse Meia em alguns momentos Segundo atacante Em outros momentos Seria Davi Terans Davi Terans Que é um dos jogadores Que acabou chegando Um dos reforços Do Atlético na temporada E aquilo É reforço Não é contratação É jogador que estava Se destacando em Penharol Não é jogador que chega Sei lá Do inverno russo E não debochando Do Ravanelli Acho que a prospecção Do Ravanelli Naquele momento Fez muito sentido O jogador não se provou O risco que se corre Ao adotar a estratégia Do Atlético No mercado É isso Alguns jogadores Vão despontar Outros não Mas quando você Contrata algum jogador Em alta A tendência Que ele te entregue Algo em curto prazo E te entregue bastante É muito maior E é o que o Terans Vem fazendo Três jogos Quase gol contra o Avaí Duas assistências Contra América e Juventude Uma em cada jogo Então pra mim Davi Terans Vai acabar sendo Titular desse time Sei que tem Uma ala muito forte Pelo Jadson Mas o Terans Pra mim Titular desse time Ponta direita Composta pelo Licão Voltando a ocupar Esse setor Sei que tem muita gente Que gosta do Licão Mais centralizado Inclusive eu Mas como tem o Terans Faz sentido você ter O Licão por ali Obviamente Existe um grande problema De ter o Licão aberto Apesar de toda a qualidade Que ele oferece No sistema ofensivo A recomposição Recomposição do Licão É ruim Recomposição do Licão Não é ruim não Recomposição do Licão É péssima Mas quando ele quer Ele consegue oferecer Mais resistência Então no final das contas Acho que o Licão É esse ponto à direita E na ponta esquerda Apesar de também Existir uma concorrência Muito grande Entre Vitinho e Carlos Eduardo Eu acho Carlos Eduardo Melhor Sei que muita gente Visualiza o Carlos Eduardo Como um deserto de jogadas Mas é mais rápido É mais forte Pressiona melhor Em alguns momentos Aparece melhor na área A gente tem que lembrar Que 30% dos gols Do Atlético No último campeonato brasileiro Foram produzidos Pelo Carlos Eduardo E 75% dos gols Do atual campeonato brasileiro Passaram pelos pés Do Carlos Eduardo Então é um jogador Que claramente Tem suas limitações Acho que no Atlético A gente não tem Nenhum jogador Que não seja limitado Talvez esse cara aqui Esse cara aqui Eu não sei se tem limitação Não Mas o Thiago Heleno Tem limitação O Santos tem limitação O Nicão tem limitação Óbvio que são limitações diferentes Então Carlos Eduardo Seria o meu titular E na frente Uma disputa também Bem acirrada Eu botaria o Matheus Babi Matheus Babi É um atacante Que acho que vem mostrando Mais capacidade Não só de ser O atacante do Atlético Mas de ajudar E potencializar Então no final das contas Eu acho que um time bom É um time que abre Muitas possibilidades E tem várias características Diferentes Eu acho esse time do Atlético Bem bom Eu acho essa equipe Do Atlético Bem burra E o que é interessante Nesse jogo do Grêmio Essa equipe Essa equipe pode ser escalada Essa equipe pode ser escalada A gente continua tendo Um Vitinho como alternativa Um Renato Kaiser como alternativa Um Christian como alternativa Um Jadson como alternativa Beleza? Tamo junto a nós rapaziada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto